Boa tarde, boa tarde a todos meus amigos e queridos irmãos deste canal, boa tarde, BR-116 saindo aqui de Santo Estevão, acabei de sair agora do restaurante do Jorge, deixar um abraço especial para o Jorge e a esposa dele, a gente, o atendimento deles é especial, tá? Com todo respeito, hoje dia 22 do 11 de 2023, exatamente agora são 14 horas e 52 minutos, saindo aqui de Santo Estevão, com destino a Jequié, carregar lá em Jequié, está programado lá para as 17, 18 horas, carregar lá, então quero pedir a Deus que abençoe a vida do Jorge, abençoar a vida da esposa dele e também do meu irmão Antônio, que está lá em São Paulo, irmão do Jorge, meu irmão em Cristo Jesus, meu irmão, um abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da Mari, também tua esposa, né, que é a Mari do Salão aqui em Santo Estevão, Deus abençoe a vida dela e todos os seus clientes, toda a sua família, que a graça de Deus alcança cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Olha essa imagem bonita nessa tarde maravilhosa, de quarta-feira, na BR-116, eu quero agradecer a Deus, mais essa tarde maravilhosa, Senhor Deus, soberano Pai, no poder que há no sangue dos mordeiros, Seu Filho Santo Jesus, eu quero agradecer o Senhor, obrigado meu Deus, obrigado Jesus por o Senhor estar nos guiando pelo caminho da salvação, obrigado Jesus por o Senhor estar nos levando no caminho que leva a morada eterna com o Senhor, muito obrigado meu Deus, e eu agradeço o Senhor por todas essas pessoas que estão me acompanhando, me seguindo, me ouvindo nesse momento, que a tua palavra, Senhor, entre no coração deles, e que eles sejam revestidos da tua glória, e que se convertam na verdade do amor em Cristo Jesus, Deus, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um destes que estão me ouvindo, principalmente os que estão enfermos, meu Pai, se eles partirem para a eternidade, se o Senhor tiver a intenção, se o Senhor estiver no caminho guiado para te levá-lo para morar com o Senhor, que ele vá na graça do Senhor, Pai, que ele vá se convertido, Pai, para que recebam o Senhor a assistência espiritual, e que eles possam lutar, que está garantido a morada eterna, meu Deus, ó Espírito Santo de Deus, esteja com aqueles que estão tentando lutar a favor da vida, Senhor, porque eles estão enfermos, porque eles estão precisando do teu toque santo, e que a tua presença esteja sobre a vida deles, para que eles possam passar por esse vale mais do que vitorioso, porque Jesus já garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, tenha misericórdia para o teu povo, aqui está o teu servo, clamando, Senhor, intercedendo, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que pediram a me orar por eles, por algum motivo, porque eu não sei, Senhor, mas o Senhor conhece o interior de cada um de nós, o Senhor que sonda a mente e corações, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor está em todo lugar, meu Deus, o Senhor também sabe todas as coisas, e o Senhor também tem poder para todas as coisas, o Senhor é o único Deus que nós devemos adorar e exaltar, mas também o Senhor é o único Deus que cura, salva e restaura, e o Senhor também é o único Deus que leva para uma morada eterna, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, pela sua misericórdia, Pai, tenha misericórdia desses que estão criticando a tua palavra, tenha misericórdia desses que não querem ouvir a tua palavra, tenha misericórdia, Pai, a ponto do Senhor fazer com que eles entendam, que sem o Senhor, aqui nesse mundo, nós vamos ser torturados pelo inimigo, mas com a tua presença, Pai, nós somos mais do que vencedores, nós possamos passar pelo vale, passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor vive e em breve virá em meu socorro, assim diz Jor, no seu clamor, eu sei que o meu Redentor vive, mas em breve virá em meu socorro, e assim eu espero no Senhor, Pai, mas que a tua palavra purifica, lava e remite a todos esses que estão me ouvindo, o poder que há no sangue do Corteiro, o único sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que tem todo o poder na face da terra e no céu, e até no final do mundo, até a consumação dos séculos, nós vamos estar sob o poder do sangue do Corteiro, então eu quero agradecer o Senhor, muito obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, abençoa cada um que passar por essa BR, abençoa cada um que mora por esses lugares, abençoa cada um que está ouvindo nesse momento, e assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos garante que Jesus vem para resgatar os perdidos. Um dia Jesus estava sentado na casa de um coletor coletor de impostos, que era considerado os maiores ladrões da época, os maiores ladrões, porque eles cobravam além dos impostos, então ele estava sentado numa mesa com um coletor de impostos, e todos criticavam, olha, falavam com os discípulos de Jesus, olha, como que seu mestre tem coragem de comer com os pecadores, e Jesus, sondando a mente e o coração, ele sabe todas as coisas, ele não precisava nem de ouvir isso, mas ele sondando a mente e o coração daquele povo, ele respondeu, sem os discípulos dele precisarem de responder. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, eu vim para os perdidos, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, ele veio para salvar os pecadores, ele veio para resgatar, levar-lhe da sombra da morte, aqueles que estavam presos pelo pecado, mas agora nós estamos livres para servir a Deus e servir ao mundo, se quiser, e eu prefiro servir a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas o mundo jaz na mão do maligno, então se jaz na mão do maligno, está morrendo na mão do maligno, e o maligno, ele tem poder também, gente, o mesmo poder que tem Deus, tem o maligno que foi Deus deu para ele, mas agora que Deus tem todo o poder, Deus tem todo o poder sobre ele, porque ele pode enganar o homem, ele pode convencer o homem, ele pode colocar o desejo no homem, mas agora Deus restaura, o desejo, ele purifica o corpo, ele sara a mente e salva o espírito, para o último dia, porque assim que o seu Filho Santo vier buscar, vier colher os frutos da sua vinha, ele vai encontrar um povo lavado e remido no sangue do poder, ele vai encontrar um povo santo, santificado na tua palavra, e santificado no teu sangue, para que nós possamos subir juntos, e lá em cima, nós seremos transformados, e esse corpo pecaminoso, ele vai ser desfeito e voltar para o pó, mas nós receberemos um corpo glorificado, aquele corpo que Jesus recebeu depois da sua morte, e assim ele pode, ele pode transpassar a parede sem abrir porta, ele passa dentro do fogo e não queima, dentro do ar da água e não morre afogado, porque jamais a morte não tem mais poder sobre ele, então Jesus foi o único homem que desceu nas regiões mais baixas, quando morreu na cruz do covário, e buscou os cativos que estavam no cativeiro, quem são os cativos que estavam no cativeiro? Todos que morreram até João, todos que morreram antes de Jesus, estavam no cativeiro, a Bíblia diz que eles iam para o seio de Abraão, que Abraão era considerado o pai da fé, então estava lá guardados os profetas, e todos os profetas, e todos aqueles que morreram, servindo a Deus, o sangue dos mártires, todos que estavam ali, estavam cativos ali, Jesus desceu lá e arrancou eles de lá, arrancou eles com poder e glória, e levou eles para a eternidade, para morar, para trabalhar como anjos do Senhor, e assim nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, porque ele veio em carne, ele nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, e nasceu de Maria, viveu no meio de nós, cresceu no meio de nós, pregou, ensinou o evangelho da salvação, foi batizado, recebeu a presença de Deus, através do Espírito Santo, no Rio Jordão, ele foi tentado, ele foi massacrado, ele foi cusprido, ele foi negado, eles culparam ele, de muitas coisas, mas ele não respondeu nada, mas a resposta dele, do alto do céu, porque o mundo inteiro, se escureceu naquela hora, a terra tremeu, o vento soprou, na hora que ele se entregou, ao Pai Todo-Poderoso, porque naquela cruz ali, ele diz, Pai, por que tu me abandonaste? Consumado está, a ti entrega o meu Espírito, quando ele disse, gente, que estava entregando o seu Espírito, é porque a morte, não teve poder de matar Jesus, nem a morte, ali na cruz do covário, a morte não teve poder, e agora, eu vou deixar uma coisa, para vocês, Jesus morreu antes dos dois ladrões, antes dos dois salteadores, Jesus foi crucificado no meio, como chefe dos salteadores, como rei dos salteadores, como uma pessoa máxima, no nível mais alto, dos salteadores, dos ladrões, mas Jesus morreu primeiro, e Jesus morreu primeiro, porque ele ressuscitou mortos, e agora ele morre primeiro, e aí, o pé esquerdo zambor é dele, mas se você realmente, é o filho de Deus, desce dessa cruz aí, e tira nós daqui também, mas Deus não deixou barato, para aquele da esquerda, que foi possuído por Satanás, para dizer isso, para envergonhar o filho de Deus, Deus entrou, enviou o seu Espírito, entrou no da direita, e disse, oi, não faz isso com ele não, porque ele não deve nada, nós estamos aqui, porque merecemos, agora ele não, ele não merece estar aqui, não faça isso, mas lembra-te de mim, quando vier no teu reino, olha o da direita, gente, o da direita ouviu as mesmas palavras, o da esquerda ouviu, as mesmas palavras que eu ouço, você também ouve, a palavra de Deus, é claro, então, o da direita optou por ser salvo, e o da esquerda perdeu a salvação, que estava tão perto dele, então, Jesus ali disse para ele, já na beirada da morte, na beirada de entregar, o teu Espírito, ele disse, ainda hoje, estarás comigo, no paraíso, aleluia, glória a Deus, da direita, a gente ouviu isso do mestre, lembra-te de mim, quando vier no teu reino, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, não é amanhã, não é ontem, não é daqui um mês, daqui um ano, não é daqui um século, não, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, e aquele homem foi salvo, foi salvo, através da sua fé, através da sua confiança, e através do poder de Deus, porque o poder de Deus, estava sobre ele, e abriu os olhos espirituais dele, e ele viu Jesus, como um mestre, ele viu Jesus, como um filho do Deus Altíssimo, e defendeu Jesus, ele foi o advogado, de Cristo ali na cruz, mas porém, o da esquerda, perdeu a salvação, e o da esquerda, ele foi para a eternidade, pagar o seu preço, junto com os seus anjos, que é Satanás, e seus anjos, junto com Satanás, e seus anjos, porque, se a Bíblia, faz separação do céu, e o inferno, e se faz a separação, de Deus e Satanás, então ele foi, se fazer de anjo, de Satanás, então, esse homem da esquerda, ele perdeu o seu, que é a última chance, dele estava ali, e ali Jesus, suspirou, e disse, pai, consumado está, a ti entrega o meu espírito, e ali ele entregou o espírito, o espírito de Deus, ele salva pela boca, só que colheu o corpo, o carcaço, o corpo de Jesus, mas nem o corpo, eles tiveram o prazer, de fazer, ele voltar para o corpo, por quê? Porque ele nasceu de Maria, por isso, que eles sangraram, abriram, o lado dele, o lado direito dele, o lado esquerdo dele, com a lança, e ali saiu água, e sangue, significa, a vida, ele estava dando, a sua vida, remando seu sangue, e junto com o sangue, estava o espírito santo, que é a representação da água, que é a representação da água, é o espírito santo de Deus, porque Deus pairava sobre as águas, quando não tinha nenhum corpo, para ele, para ele mover, então, vai lá em Gênesis 1, você vai ver lá, o espírito de Deus, pairava sobre as águas, movia sobre as águas, quer dizer, ele não é um espírito, estatizado, ele não é um espírito, que fica paralisado, ele é um espírito, que move, então, se eu tenho o espírito santo de Deus, eu tenho que mover as águas, se eu tenho o espírito santo de Deus, eu tenho que pregar, o evangelho mesmo, tem que mover as águas, tem que falar, tem que sapatear, tem que pular, tem que gritar, tem que cantar, tem que adorar a Deus, porque ele é digno, de toda a honra, e toda a glória, aleluia, e é assim, que nós devemos viver, porque Deus não é um Deus, estatizado, calado, cabeça baixa, cabisbaixo, não, ele é um Deus de movimento, ele é um Deus que movimenta, céus e terra, ele é um Deus que pairava, sobre as águas, e ali, agora, estava, o sangue do cordeiro, sendo derramado, por mim, por você, e por outros aqueles, que crerem nele, na alva de na cruz do Calvário, e junto com esse sangue, saiu também água, e a água, a representação do Espírito Santo, que era a presença de Deus, que estava em Jesus, a presença de Deus, que é o Espírito Santo, e saiu em forma de água, para mostrar que a água, e o sangue, estão sempre juntos, que o Espírito Santo de Deus, e nós, que fomos feitos de sangue, e do barro, nós, se nós estarmos junto com Cristo, nós estamos com o Espírito Santo, o mesmo Espírito, que Jesus recebeu, nós também recebemos, para esse Espírito, nos guiar, para a eternidade, porque o corpo, voltará para o corpo, porque nós, nós nascemos de um homem, e uma mulher, nós nascemos do pecado, agora Jesus, nasceu de uma mulher, com o Espírito Santo de Deus, então, por isso, que o corpo dele, não voltou para o corpo, ele foi transformado, e recebeu, um corpo glorificado, que já era um corpo santo, que Maria era virgem, né, Maria era virgem, então, ele recebeu, um corpo glorificado, um corpo santo, para que o corpo dele, não voltasse para o morro, porque ele não foi feito do pó, nós fomos feitos do pó, Deus pegou o barro, modelou o homem, soplou nas narinas dele, vai lá em Gênesis, você vai entender isso aí, soplou nas narinas dele, e ali formou o homem, e formou a mulher, da costela do homem, mas, Jesus não, Jesus, ele, Jesus, ele já era o soco de vida, ele já era, e é, e continua sendo, o próprio Deus, então, Jesus não nasceu, de um homem, e uma mulher, nasceu do Espírito Santo, envolveu, uma virgem, e ali nasceu, Jesus, por isso, que o corpo dele, não viu o pecado, e o corpo dele, não voltou para o pó, mas sim, subiu, o corpo glorificado, então, por isso que lá, em 1ª Sala Anossés, capítulo 4, versículo 13, 18, nos garante, que nós vamos subir, e encontraremos o coelho dos ares, Ele vai vir de encontro com nós, gente, nas nuvens, e nós vamos subir, através dos anjos, né, os anjos vão tocar a tombeleita, através do poder de Deus, nós vamos subir, você que trabalha na obra de Deus, você que consagra seu corpo a Deus, você que mantém a tua santidade em Deus, esse vai subir, esse vai subir, né, vai ser, subir com a força da natureza de Deus, encontrará com Jesus nos ares, e lá receberá um corpo transformado, lá será transformado, e receberá um corpo glorificado, é esse corpo glorificado, que Jesus recebeu, porque Jesus não tinha pecado, esse corpo também, agora nós vamos receber, espiritualmente, falando, nós vamos receber um corpo glorificado, aquele mesmo corpo, que Jesus depois apareceu para as mulheres, né, na madrugada de domingo, né, no primeiro dia de semana, elas foram lá para, em Barcemar, o corpo de Jesus, aí não encontraram ele no túmulo, mas já tinha saído de lá, só tinha dois varões de branco lá, e diz para elas, por que procurar entre os mortos, aquele que vive, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, olha, que coisa, e aí elas saíram chorando, né, e quando chegou no meio do jardim, ela achou que era o jardineiro, mas era ele, Jesus, 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 chamou Maria, né, e cumprimentou ela, e ela achando que era o jardineiro, disse, diga para nós, onde foi que colocou o corpo do meu Jesus, para que nós possamos, é, 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 e ele chamou ela pelo nome, e ela disse, mestre, e aí ele disse para elas, vá para a Judéia, diga aos discípulos e a Pedro, olha aí, é uma coisa, outra coisa que me chama a atenção aqui, falou com ela assim, diga aos discípulos e a Pedro, que eu vou na frente deles para a Judéia, lá eles me verão, diga a Pedro, diga aos discípulos e a Pedro, então Pedro estava separado dos discípulos, olha gente, tem muito sentido na palavra de Deus, tá, a forma que ela é colocada, diga aos discípulos e a Pedro, que eu vou na frente deles, e lá eles me verão na Judéia, espera aqui, mas quando é que Pedro ficou separado dos discípulos, foi quando ele negou Jesus, gente, quando ele negou Jesus, Pedro negou Jesus três vezes, né, todo mundo sabe aí, né, quando Jesus foi preso, e ali estava sendo uma sequência, né, quando ele estava ressuscitando, ainda estava na sequência, estava recente, né, Pedro negou Jesus três vezes, né, e, e três vezes Jesus apareceu para ele, e fez ele confessar o pecado, isso foi depois, tá, depois, depois que eles encontraram na Judéia, Pedro, tu me amas? Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo, Pedro, filho de Jonas, tu me ama? O senhor sabe que eu te amo, eu apacento as minhas ovelhas, na terceira vez, gente, disse que Pedro começou a bater a cabeça nas paredes, enlouqueceu, porque ele sentiu o poder do Espírito Santo, né, e era, ele era, estava confessando o pecado dele para Jesus, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e agora aparece para ele, pergunta a ele se ele ama, então, Pedro desesperou, e ali, gente, Pedro, que tinha perdido, o seu lugar, nos lugares dos discípulos, né, porque ele traiu Jesus, porque ele, é, negou Jesus três vezes, ele perdeu o seu lugar, mas foi ele que perdeu, não foi Jesus, não foi Deus que tirou ele do lugar dele, é nós que perdemos o nosso lugar santo, é nós que impedimos nós mesmo de entrarmos na salvação, porque nós temos Cristo que abriu a porta, para nós entrarmos, mas nós mesmo fechamos essa porta, então Pedro, ele mesmo trouxe essa maldição para cima dele, negando Jesus três vezes, mas Jesus sabia que ia acontecer, Jesus já tinha profetizado isso antes de acontecer, antes que o gargante, você me negará três vezes, e Pedro falou assim, ah Senhor, coitado disso aí, mas o que acontecer com você, acontece com nós, nós todos aqui somos, nós estamos preparados para morrer contigo, ele falou assim, é Pedro, olha para você ver Pedro, essa noite, antes que o gargante, você me negará três vezes, e negou gente, e negou, ele negou Jesus, mas porém, Jesus, tinha um plano sobre a vida de Pedro, porque falou para Maria, olha, vá, diga aos discípulos, e a Pedro, eu vou na frente deles, e encontrarei com eles lá em, na Judéia, enquanto ele negou na Judéia, então, quando é que Pedro perdeu o lugar dele, foi quando ele traiu Jesus, é quando ele, quando ele negou Jesus, mas aí Jesus depois apareceu para ele, fez ele confessar três vezes, também o pecado dele, e aí Pedro voltou para o seu lugar dos discípulos, então, tudo que nós fazemos, tem um preço, tudo que nós fazemos aqui na terra, nós praticamos um pecado, nós temos um preço, por isso que eu digo a vocês, que nós devemos, muito cuidado, para nós não pecamos, ah, mas nós somos pecadores, somos, mas nós podemos vigiar, para não pecar, agora, se vier a pecar, João escreveu isso, filhinhos, não pequeis, mas se vier a pecar, nós temos o advogado do céu, quem é? Jesus Cristo, aleluia, o nosso Redentor, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, então, se você está buscando, servir a Deus, não pecar, viver da santidade, mas, então, escorregado e pecar, Jesus te perdoa, ele é poderoso, para te perdoar, ele tem poder, para perdoar pecado, por isso que eles criticavam, ele lá em Jerusalém, em todo lugar que ele passava, olha, os seus pecados, te salvou, te salvou não, é, é, te salvou, ele não falava, te curou não, te salvou, vá e não peque mais, ó, então, ele falava, o seu pecado, estão perdoados, vá e não pegue mais, né, então, meus irmãos, nós temos que vigiar muito, e aí, Pedro, entra dentro dos discípulos novamente, através da sua confissão, que Jesus chegou perto dele, e disse, Pedro, tu me amas, o tempo, Pedro, filho de Jonas, tu me amas, claro, senhor, sabe que eu te amo, então, apacenta minhas ovelhas, Pedro, filho de Jonas, filho de Jonas, tu me amas, senhor, tu sabes que eu te amo, então, apacenta minhas ovelhas, na terceira vez, Pedro, endoidou, porque, gente, Jesus já tinha morrido, e ressuscitado, então, ali agora, estava Jesus ressuscitado, aparecendo para os seus discípulos, e ele escolheu Pedro, como o primeiro discípulo dele, a pregar o evangelho, a espalhar o evangelho da salvação no mundo, então, Pedro, com toda a sua, pegou Jesus, mas ele era um homem, mais prudente, mais estúpido, mais ignorante, era um homem letrado, era um pescador, nunca tinha ido, numa escola, mas, porém, porém, o Espírito Santo de Deus, usou ele, muito fortemente, na face da terra, porque Jesus, quando chamou Jesus, olha Pedro, venha, que eu vou fazer você, um grande pescador de homens, quer dizer, você pesca peixe no mar, né, mas você vai ser pescador, de um homem, então, ele foi chefe, né, ele era o primeiro ministro, do grupo, de apóstolo, de Jesus, depois da morte de Jesus, e quando Jesus morreu, gente, Pedro voltou a pescar, ele desanimou, olha o desânimo, por isso que eu digo pra vocês, nós temos que vigiar, gente, nós temos que estar conectado na árvore da vida, que é Jesus Cristo, ele desanimou, e voltou a pescar, agora o mestre morreu, e disse que ia morrer, e ressuscitar, e, não aparece mais, e pronto, tem a pouco Jesus lá na praia, Pedro, lava a rede, ah, mas, não, joga a rede aí do lado direito, ainda, do barquinho, mas senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, 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 pra que, mas sob a tua palavra, farei isso, então, Pedro jogou a rede, pegaram 153 grandes peixes, olha, 153 grandes, a ponto do barquinho, vinha a pique, e precisar de ajuda, dos outros barcos, então, olha só, Jesus falou, que Pedro, ia ser pescadores, de homens, então, ali, já estava dando um exemplo, muito claro, para Pedro, que a pesca, quem fazia ele pescar, era o poder de Deus, que ele era o próprio Deus, que ele tinha poder para isso, porque, quando ele viu, que era Jesus, e Jesus já estava na areia, gente, assando peixe, olha, um fogo aceso, né, e o peixe assado, é, o peixe assado, aí, o João, principalmente, perguntou, mas de onde ele tirou o peixe, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, né, mas aí, depois que eles viram que é Jesus, olha, é o mestre, Pedro que estava a despido, vestiu roupa rapidinho, e pulou na água, e aí, ele apresentou, Pedro, joga a rede, ao lado do barco, e aí, Pedro jogou, e pegou 153, grandes peixes, então, eles que foram no alto mar, viajaram, mar adentro, para pescar, sabiam onde os peixes estavam, porque eles eram pescadores profissionais, e sabiam, sabiam a época, o dia, a hora, onde os peixes estavam, e não pegaram nada, e na beirada da praia, pegaram 153, grandes peixes, eu imagino que aqueles peixes, nem ali ficavam, né, era de muita admiração, porque, eu creio, Pedro, João, os pescadores, que estavam ali, disse, mas espera aí, nós fomos no alto mar, não achamos nada, não pegamos nada, e agora, esses peixes aqui, na beirada da praia, dentro de casa, dentro da nossa casa, na nossa cara, o que é isso, né, então, é de admirar, mas às vezes, eles admiravam, mas não questionavam, ficava calado, né, ficava calado, porque, só observando, tudo que acontecia, gente, Jesus, ele sonda mesmo de coração, ele sabe, que rola dentro de nós, ele sabe, que pensa, nós pensamos, ele sabe, que nós planejamos, ele sabe, todas as coisas, então, ele levantou, Pedro, como chefe dos discípulos, e ali, Pedro, começou a sua pregação, depois que Jesus, foi assunto ao céu, depois que eles receberam, o Espírito Santo de Deus, no Pentecoste, né, Jesus ficou 40 dias, aqui na terra, a gente ressuscitou, e ficou 40 dias, aparecendo a um, aparecendo a outro, né, apareceu a Tomé, e um dia, Tomé duvidou, os irmãos, falaram, olha, o mestre, ressuscitou, nós encontramos com eles, as mulheres viram eles, aí Tomé disse, olha, para mim ver, eu tenho que, para mim crer, olha, vai não, a moto, querendo ir ali, a carreta pertinho ali, gente, meu Deus, pega ela ali, joga ela aqui na frente, ó, então, é, complicado, né, então, Jesus, gente, ele, ficou aqui, aparecendo, aí Tomé diz, olha, para mim, creio, eu tenho que ver, tem que tocar nas feridas, e tudo, aí um dia, aí no segundo dia, a segunda aparição de Jesus, melhor, a terceira aparição de Jesus, estava todo dentro do estábulo, orando, 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 aí eles tinham voltado da pesca, efeito que tinham ido pescar, voltou de novo, para o estábulo, e começaram a orar, né, todos os dias orando com as mulheres, né, orando, todo mundo orando ali, porque eles tinham medo também dos judeus, né, matá-los, era perseguido, né, e quando eles estavam orando ali, estavam todos ali, Tomé também estava, é claro, aí vem Jesus, flutuando dentro daquele lugar, entrou sem abrir porta do estábulo, nem nada, porque eles estavam todos trancados ali, com medo dos, dos judeus, né, com medo dos judeus, porque os judeus perseguiam eles, para matarem, né, os cristãos, e ali eles estavam ali, aí Jesus vem flutuando naquele lugar, e aí ele vai direto a Tomé, Tomé, toca aqui, na minha ferida, na mão, nos pés, na minha costela, né, sou eu mesmo, e ele disse, bendito és tu, em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, aí ele falou assim, mas espera aí, só porque você viu e creu, coisa, bendito é aquele que não viu e creu, aquele que não viu e creu, e aquele que não veio para crer, olha, que Tomé falou que só queria, só que ele só tinha, só ia acreditar se vesse, e ser bem-aventurados aqueles que não viram e creram, ou que creram sem ver, né, vice-versa, então, nós hoje, gente, nós não vimos Jesus pessoalmente, nós não vimos Jesus na carne, mas nós podemos sentir a presença dele, a revelação do Espírito Santo, traz ele na nossa memória, então, nós somos benditos, porque nós somos, nós cremos, num Jesus que nós não vimos, mas, nós cremos, no poder do Espírito Santo, que ele veio, e ele vai vir novamente, no poder que há no nome de Jesus, amém? e aí, gente, olha, mais uma vez, eu quero dizer, tá, nenhuma religião, estou pregando aqui, tá, estou pregando a palavra de Deus, e eu peço a Deus, que essas palavras dele, entrem no coração de cada um, mesmo que seja das, de outras religiões, que eu respeito todos, tá, respeito todos, viu, só porque eu não pratico, por exemplo, candombraia, não pratico católico, isso não quer dizer que eu sou, que eu estou criticando, não, eu respeito todos, tá, todos, sem exceção, porque nós temos livre habito, para escolher, porque Jesus, quando ele veio aqui também, existia muitas religiões, os caldeus, os fariseus, os javoseus, então, eram muito religiosos, muito religiosos mesmo, tá, então, ali tinha um grupo ali, que acreditava na ressurreição, né, e outro grupo, que não acreditava na ressurreição, inclusive, quando o Paulo foi julgado, lá em Roma, ele, ele falou em hebraico, né, para aqueles, ele sabia que tinha ali, os caldeus, e os caldeus, eles não acreditavam na, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam no espírito, de Deus, então, ele começou a falar em hebraico, né, para os caldeus, aí ele dividiu, o povo também, ali, no julgamento dele, entendeu, dividiu, porque um lado não acreditava, e o outro lado acreditava, então, ele pregava um Jesus que ressuscitou dos mortos, né, que curou os cegos, andou sobre as águas, e que ressuscitou dos mortos, então, existia um lado, um povo, que acreditava na ressurreição de Jesus, e existia um outro povo que não acreditava, né, e assim ficou dividido aquele povo, né, foi o maior, bafafafá danado, né, no julgamento de Paulo, né, porque, naquela época também existia muitas religiões, ali misturou tudo, né, é, uns torcendo contra, outros torcendo a favor, então, por isso que eu, não quero discussão, é, sobre religião, tá, vamos deixar isso de lado, religião de lado, vamos, é, concentrar em Jesus Cristo, ele que é o único salvador, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, senão ele tinha falado, olha, ninguém vai ao pai, a não ser, quem não tiver nenhuma religião, não vai ao pai, não, ele falou que era ele, né, era ele, e não existe outro além dele, não existe outro, tá, tudo se embola em volta do seu nome, do seu santo nome, ele é o único filho de Deus, é o filho unigênito de Deus, que é o único que morreu e ressuscitou, meus irmãos, aqui é o trocamento de Paraguaçu, tá, ali atrás, nós passamos ali em trocamento, né, eu tô querendo falar pra vocês aí, mas tô engrenado na palavra de Deus, e se deixar aqui, eu vou até a tarde, porque a minha, o meu coração está passado aqui de palavras, tá doido querendo falar, 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 entendeu, então, mas eu tenho que falar um pouquinho também, aqui é Paraguaçu, quero deixar um abraço especial, pra todos aqui de Paraguaçu, que a graça de Deus seja no coração de cada um de vocês, viu, vocês que me acompanham, que me seguem aqui de Paraguaçu, de Castro Alves, Castro Alves, alô, você de Castro Alves, um abraço especial pra você, de Tatim, né, é, não, lá no Centro e Lápido do Abaçu não, eu esqueci o nome da cidadezinha lá, depois Cruz das Almas também, né, um abraço especial aí, pra Cruz das Almas, de Tatim, Santa Terezinha, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, em nome de Jesus, e, e ali é a 242, né, 242, que vai pra, que vai pra, Barreiros, Luiz Eduardo Magalhães, sai lá no Goiás, viu gente, ali é o entrocamento, né, da 242, aonde que merece, um, um viaduto, né, um viaduto com a tecnologia, como eles estão fazendo lá em Feira de Santana, né, mereciam o viaduto ali, por quê? Porque ali gente, todo dia dá fila, todo dia dá fila, agora mesmo começou a dar uma filinha, vocês viram aí, né, mas mais tarde, 4, 5 horas da tarde, 18 horas, 19, 20, aí você vai pegar a fila longe, mas pega a fila longe mesmo, não tem jeito, tá, e principalmente agora no final do ano, que é muito carro, vocês podem preparar aí, né, fazer os seus planos, plano A, plano B, plano C, exatamente, incluindo aí, esses atrasos, gente, porque senão você chega aqui, vocês vão ficar apavorados na fila, querendo forçar a passagem, não vai funcionar, então, ó, fica calmo na fila, parou, para tudo, andou, anda também, né, bem tranquilo, bem consciente, né, que aí evita a multa, né, os guardas, os guardas aproveitam nessa época também, quando tá congestionado assim, eles, eles ficam em vários pontos estratégicos, né, inclusive aqui que tá dando fila, eles vão ficar mesmo aqui, fica várias viaturas, algumas rodando, no meio da, do povo, e a outra, assim, nos pontos estratégicos, para pegar aqueles, que fazem ultrapassar de mal feito, né, faixa contínua do U, e etc, né, colocando em risco a vida dos outros, então, por isso que eu falo com vocês, faça seus planos, faça seus planos A, plano B, plano C, e consagra a Deus, e assim você vai fazer uma ótima viagem, em nome de Jesus, tá, e eu vou estar orando para todos vocês, que me acompanham nesse canal, tá, eu vou, é, em dezembro agora, já vou estar de férias, tirar uns dias de férias, eu vou estar de madrugada, pontualmente, às quatro e meia, pontual, tá, pontual, tô na minha cama, lá, levanto, tudo da minha cama, eu vou para a sala, enjoela lá na sala, para não incomodar a minha esposa, porque às vezes, ela dorme muito tarde, né, mexe com uma coisa, mexe com outra, arruma comida para o Yuri, o Yuri chega tarde do serviço, né, e da academia, do serviço também, né, e aí ela, dorme um sono meio pesado, aí ela ora de manhã, depois das sete, depois das oito, mas eu não, é quatro e meia, eu tenho um compromisso com Deus, né, tenho um compromisso de entregar, de consagrar vocês a Deus, principalmente os enfermos, viu gente, principalmente aqueles que estão enfermos, de cama aí, mãe Ivone, que está com câncer, por exemplo, a Marilene, a irmã Marilene, que está lá, quebrou as costelas, o pé pulou o pulmão, está lá usando um aparelho lá, por seis meses, né, um colete para seis meses, na cama d'água, sem poder levantar, para chegar a coluna dela no lugar, né, uma mulher simples, nós toda sexta-feira, no culto de oração, na oração das mulheres, na oração de manhã, das sete às oito, ela está junto com as mulheres, orando, buscando, né, é o coração da oração, né, aquelas mulheres ali, intercedendo por todos nós, e aí ela cai da escada, na casa da filha dela, né, e acontece esse acidente, e nós estamos ajudando ela, em nome de Jesus, ela vai vencer, tá, então, eu vou estar quatro e meia da manhã, todos os dias, né, vou estar mais pontual ainda, porque aqui, às vezes, eu oro quatro, até quatro e meia, ou de quatro e meia, às cinco, é o horário oficial, mas às vezes, eu oro também de cinco, até cinco e meia, porque às vezes, eu durmo muito tarde, né, na estrada, não dormo direito, nem nada, então, Deus, Ele conhece o nosso sentimento, Ele conhece o nosso pensamento, conhece toda a nossa capacidade, tá, então, eu entrego na mão do Senhor, a vida de vocês, e vocês que estão fazendo planos de viagem, por favor, consagra Deus, não esquece não, não fala, não fica brigando aí, porque a minha religião é isso, minha religião é aquilo, olha, sua religião não vai levar você a dano nenhum, mas só vai ficar ali mesmo, só naquilo que você faz lá sempre, não vai te levar, mas o Espírito Santo de Deus, não, Ele te leva, Ele te busca e te traz, Ele te protege e te livra, Ele faz acontecer, é o Espírito Santo de Deus, e não a religião, tal, religião tal, a tal e a tal, não, é o Espírito Santo de Deus que faz, então, por favor, não fica brigando por causa de religião, não, mas, concentra-se, no poder de Deus, concentra-se, no Espírito Santo de Deus, é Ele que faz todas as coisas, nas nossas vidas, amém, um abraço especial aí para todos vocês, eu vou estar orando por todos, que vão viajar, porque eu vou incluir todos, porque eu não sei quem, não adianta citar nomes, porque muita gente vem aqui, muita gente fala comigo aí, que vai viajar, vai em dezembro, janeiro, fevereiro, depois vão viajar agora, no final de novembro, olha, quando eu agrupo todos, eu coloco todos, parece que eu tenho uma visão assim, eu vejo um monte de gente, eu vejo um monte de mulher, criança, homens, preparando carros, preparando os malos de viagem, dentro de casa, então, assim, quando eu estou orando lá, parece que eu estou lá, estou dentro da casa de vocês, vendo vocês fazendo isso, é incrível gente, é incrível, porque quando eu estou estudando o livro de Moisés, eu vou tirar uma experiência por aí, começou isso na minha mente, há uns cinco anos atrás, um pouco antes de eu abrir esse canal, é isso mesmo, eu começava a orar de madrugada, eu buscar, ler a palavra de Deus, examinar lá, a vida de Moisés, o papel de Moisés, com aquele povo, tirou do Egito, aqueles 3 milhões, 710 mil pessoas, e ali eu começava a andar no meio deles, eu podia ouvir, a voz de Moisés, falando com aquele povo, e Moisés clamando a Deus, por causa daquele povo, e aquele povo pressionando Moisés, fazendo pressão, criticando, um dia gente, a irmã dele, a Miriam, criticou ele, porque ele, porque ele, porque ele, o povo estava falando, que só Moisés, achava que era Deus, que Deus falava só com ele, então quer dizer, criou aquele ciúme, igual criou aí alguns dias aí, polêmica né, mesma coisa, e ali, Moisés falou assim, gente, Deus me usa, é para guiar vocês, eu sou doutor de vocês, sou guia de vocês, mas eles não, eles queriam criticar, derrubar Moisés mesmo, de qualquer maneira, até a irmã dele, a irmã dele pegou lepra, lepra, aí eles ficaram 7 dias, não podiam andar, ficaram por conta dela, e ela pedindo, pelo amor de Deus, para Moisés, revogar a Deus, para Deus curar a lepra dela, para prosseguir a viagem, eles estavam de viagem, gente, de viagem pelo deserto, certo, e a irmã dele pegou a lepra, pegou a lepra, porque Deus mandou a lepra para ela, porque ela, ela estava desafiando Moisés, e se ela estava desafiando Moisés, ela estava desafiando, é o Deus de Moisés, porque se você está querendo me desafiar, você está desafiando o Deus que eu sigo, se eu sigo, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu sigo aí, vamos dizer aí, um deputado, vamos dizer, diga aí o nome do deputado, sei lá, qualquer pessoa, então, se você fizer algum mal a mim, está fazendo a ele, aí ele vai reagir, é igual você mexe com o governo, porque falou isso do presidente tal, falou isso do presidente, aí todo mundo em frama, é a mesma coisa, ou se falou do fulano, porque ele é do lado do fulano de tal, do lado do presidente de tal, aí em frama também, eu estou vendo isso aí na televisão, as politicais, essas coisas bagunçadas aí, e a gente tira isso como exemplo, então, se você quer me desafiar, você está desafiando a Deus, só não esqueça, porque Deus, você não consegue enganar, e você nunca mais vai vencer a Deus, agora eu não, eu sou um qualquer, sou um ser humano, um pecador, mas agora, ele que me guia, ele que me protege, ele que me ensina, ele que me santifica, ele vai, ele vai me defender, ele é meu advogado, então João disse, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado no céu, que Jesus Cristo, Jesus Cristo, o nosso salvador, então meus irmãos, é por isso que eu digo para vocês, não vamos mexer com as pessoas, deixa quieto, tá, deixa essas pessoas quietas, eu não quero discutir religião, eu não quero discutir nada, mas eu quero falar da palavra de Deus, e aquele que sentir bem, aquele que receber a palavra de Deus, ó, o que Jesus disse lá em João 8, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus, olha, porque eles estavam questionando com ele, que era filho, que tinha um pai, que era Abraão, que era filho de Deus, ó, então tá bom, se vocês é filho de Deus, então vocês ouviriam a palavra de Deus, eu falo tudo aquilo que eu ouvi dele, amei Jesus, então eu estou falando aqui também, tudo aquilo que ele deixou escrito, através do Deus Santo e Espírito, e não é diferente gente, da época, Jesus também falava aquilo, Jesus estava, que Deus mandava falar para aquele povo, então se vocês, os filhos de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus, e é verdade gente, se você estuda matemática, tudo que você ouvi de matemática, você vai querer saber, é, tudo, se você está estudando inglês, tudo que você vê em inglês, interessa a você, para você aprender mais, cada vez mais, então eu interesso, tudo que fala de Deus, tudo a palavra de Deus, me interessa, porque eu quero aprofundar, buscar, conhecer, e prosseguir, buscando conhecer a Deus, porque assim, conhecer a Deus, de uma forma especial, que me guie, pelo teu caminho, nem é conhecer a Deus, para conhecer, para desafiar ele não, eu quero conhecer a Deus, para mim, ser aliado dele, ser filho dele, ser criado por ele, ser protegido por ele, e ainda ir morar, com ele, no céu, aleluia, então meus irmãos, esse corpo aqui, nós não vamos, entrar nada lá no céu, nós vamos, depois, da, da, quando nós, Deus tirar esse corpo de vida, nossa aqui, não importa como, tá gente, está sujeito a qualquer jeito, que está, aqui, nesse mundo, debaixo desse céu, debaixo desse sol, nós estamos sujeitos, a qualquer coisa, tá, tanto o servo de Deus, como não o servo, como um ímpio, ou não, tá, um pobre, ou rico, está sujeito a tudo, está sujeito a um câncer, está sujeito a um acidente, está sujeito a uma tempestade, tudo, está sujeito a tudo, porque debaixo desse céu aqui, nós estamos sujeitos, a tudo, então, por isso, então, ela embolou tudo, né gente, tem que dar um tempo, que atrasa, porque, olha lá, você vê, dá um tempo aqui, porque se eu entro, a imprensa, esse caminhãozinho aí, a imprensa, a carreta também, né, então, por isso que tem que ter maldade, né gente, isso aqui é muito bom, tá, você ter maldade, você ter paciência, isso aí que eu falo, porque é planos, né, planos de viagem, aqui nós não tem plano, não, nós viajamos todo dia, toda hora, qualquer dia, qualquer hora, mas vocês que viajam só uma vez no ano, duas vezes no ano, podem fazer planos, né, e os seus planos, podem ser bem mais feitos do que a da gente, né, porque vocês tem um tempo para planejar, o ano todo, né, e aqui nós é todo dia, o nosso trabalho, a nossa vida, está aqui, né, está aqui na estrada, e aí, nós temos que estar na presença de Deus mesmo, porque ela é que nos livra, que nos protege, e aí, e somente ele, gente, que é o nosso refúgio, e nossa proteção divina, tá, somente ele, que além dele não existe outro, tá, então por isso que eu falo com vocês, religião também não, não, não protege, não salva, não cura, né, mas Deus sim, Deus ele é todo poderoso, e ele é maravilhoso conosco, vai gente, nós não merecemos, mas a misericórdia, a gente prepara sempre, ali naquela lambadinha ali, gente, nós viramos ele agora, foi ali que a moto passou por mim, passou para a carreta, e caiu na frente da carreta, aí já tem uns dois meses, já tem um vídeo aí, eu estava filmando aqui, lá está Itatim, viu gente, olha, Itatim, tá, nós estamos aproximando aqui, Itatim, e falar nisso, eu estou vendo uma darilha ali, eu tenho roupas lá em casa, tem calçado para trazer, só que nessa viagem, eu não lembrei, porque eu saí na correria, eu estava mexendo com meus aluguel, lá de pitorneira, das máquinas, aí eu não lembrei, eu fiquei preocupado em outras coisas, mas minha esposa já separou tudo, já lavou, já colocou tudo amaciante, tudo cheirinho, cheirosinho, para vir trazer e entregar, entendeu, tem roupa feminina, e tem roupa masculina, e tem calçado, vou trazer aí, para dividir aí, para entregar, essas pessoas, que fica ali na Serra do Sem, lá na Serra do Manuel Viturino, também, na Pedra Duas de Maza, aí outro aí, olha, então vou entregar para eles, tudo limpinho, só no ponto de usar, eu sempre faço isso, eu sempre pego junto lá, e trago, e distribuo aí, com os meus, com os meus amigos, da estrada, que fica sempre aí, está sempre aí, andando pela estrada, eu divido com eles as roupas, que eu tenho lá, trago as roupas, dou para eles, e eles saem felizes, isso é muito importante, tá gente, gente, meu coração, não sei, eu não sei explicar não, mas eu, eu olho as pessoas assim, eu sinto no lugar deles, eu tenho empatia, por isso que, às vezes, eu sofro muito, sabia, às vezes, eu sofro muito, eu não olho para as pessoas, não estou nem aí, para eles não, e é dessa forma, que o ser humano está vivendo hoje, não está nem aí, para o seu problema, você pode estar caindo os pedaços ali, e eles passam aqui, não querem saber, só se atingir eles, se atingir eles, eles dão o grito, buscam ajuda, mas agora, se não, não quer nem saber, mas não, eu tenho empatia, eu sinto, se aquele ali está sentindo frio, eu também estou sentindo frio, porque eu também sou ser humano, se aquele está com fome, eu também estou com fome, porque eu também sou ser humano, então, é empatia, e isso que Jesus tinha, Jesus, ele olhava para aqueles homens, na terra, e o coração dele, a Bíblia tem um palavreado, que usa, que Jesus agitava no seu espírito, ele agitava, quer dizer, ele entristecia, na sua alma, ele agitava no seu espírito, a Bíblia fala de forma, diferente, ele agitava, ficava agitado no espírito, quer dizer, ele sentia a dor dos irmãos, ele sentia o sofrimento dos irmãos, então, ele entristecia, ele ficava agitado no espírito, e ali, Jesus, ele olhava para os homens, e sentia, tristeza, tristeza, tão dominado pelo mundo, dominado pelo pecado, e ali, tanto se perdendo, e Jesus restaurando, e é isso hoje que nós temos que fazer, nós temos que ter essa visão, nós temos que, ah, mas não tem jeito, não tem sim, o Espírito Santo de Deus, nada impede de agir, porque Jesus falou assim, aquele que não a junta, espalha, então, eu estou querendo a juntar, eu estou querendo, trazer, para a presença de Deus, aqueles que ainda não, não tem a presença de Deus, trazer o conhecimento, aqueles que não tem conhecimento, pregar o evangelho da salvação, porque muitos estão seguindo, religião, e não está seguindo a Deus, porque eu vou dizer uma coisa, para vocês, meus irmãos, os magos receberam, eles estavam, eles eram pastores, os magos eram pastores, e as ovelhas, eram vigiadas dia e noite, pelos pastores, proteção contra o urso, contra todo tipo de mal, de animais, e ali eles estavam, pastoreando as ovelhas, gente, olha, o cara vem na lombada, não tem visão, né, graças a Deus, que está limpo, mas não tem visão nenhuma, eles, estava pastoreando as ovelhas, à noite, aí viu a estrela guia, porque eles também, os magos, estudavam a palavra de Deus, as profecias sobre Jesus, né, quando o Messias nascesse, a estrela guia, ia guiar os pastores, até, em Belém, aonde o menino Jesus nasceu, e ali quando eles viram, o clarão, e os anjos apareceu a ele, os anjos desceram, gente, com um clarão, assim, de luz, os anjos do Senhor, desceu e falou para eles, que tinha nascido, o menino, o rei dos judeus, o menino Jesus, nasceu em Belém, da Judéia, e ali eles partiram, seguindo a estrela, eles viram a estrela, deixaram os outros pastores, cuidando das ovelhas, das ovelhas, né, e partiram em direção, a Belém, da Judéia, aonde que a estrela ia, e a estrela foi guiando, onde é que a estrela guiava, enquanto eles viam a estrela, eles iam seguindo a estrela, mas só que chegou num ponto, que a estrela, escondeu, sumiu, num cruzamento, aí eles disseram, olha, deve ser ali, né, deve ser ali no palácio, tem um palácio lá, então deve ser ali que nasceu, porque eles esperavam, que Jesus ia nascer, gente, descendente de Herodes, descendente de Buda, né, descendente de reis, né, mas não, ali estavam, os magos, procurando Jesus, no caminho errado, e foram para onde? Num palácio de Herodes, o maior inimigo de Jesus, o maior inimigo, então por isso que eu falo com vocês, nós temos que prestar atenção, no poder do Espírito Santo, ele que te guia, não pode ir pela emoção, tem que ir pelo poder de Deus, porque quando eles chegaram lá no Herodes, no palácio de Herodes, perguntou, olha, nós vimos a estrela guia, e viemos seguindo, e ela parou no meio do caminho, nós viemos parar aqui, porque ela indica que os anjos, né, contou, né, contou a aparição dos anjos, e os anjos do Senhor apareceu para nós, ontem à noite, num clarão e tal, e diz que o salvador do mundo, nasceu, o Messias, que foi tanto profetizado, por Isaías, e por outros profetas, e mais, ele nasceu, aí Herodes foi lá e consultou os madros dele, os adivinhos, os feiticeiros, né, e eles aprofundavam, eles também sabiam da profecia, e aí, sondou eles lá, qual era mais ou menos a época que ia vir, que ia nascer, que é isso, aquilo, aonde, local, aí eles confirmaram, aí veio cá e conversou com eles, e liberou eles, falou assim, olha, vai então, e, e adora eles, tendo adorado, volte, e me avisa, para que eu possa ir lá também adorar ele, ó, mas Herodes era, mas Deus somente, coração sabe todas as coisas, mas Herodes usou de astúcia, Herodes queria mesmo, era matar a criança, tá, e ali eles foram, aí quando eles chegaram na estrada, e não saíram do palácio de Herodes, quando eles chegaram na estrada, aí a estrela novamente começou, a seguir, aí eles seguiram a estrela, e foram parar em Belém da Judéia, encontrou lá o menino, uma estrebaria, né, porque as pousadas, nenhuma quis aceitar Maria, e José, para ganhar o neném, porque ele estava fugindo, aí de uma, fugindo lá da, da terra de Herodes, né, é, estava fazendo um alistamento, né, estava se alistando, né, eles fugiram, ele estava fazendo um alistamento, eles foram para Belém, para alistar, eram jovens, José era jovem, Maria era jovem, tá, Maria era virgem, porque ela era jovem ainda, e ali, ela sentiu as contrações, do parco, mas nenhuma estrebaria, aceitou eles, nenhuma estrebaria, nenhuma pousada, quis, ceder lugar para eles, e aí, vindo, eles, ficar na casa de um povo, né, que não tinha nem teto, gente, só tinha as vacas, as ovelhas, o galo, o cabrito, o cachorro, só essas coisas, os zumentos, né, e ali, eles acolheram, Maria e José, e aí, Jesus nasceu ali, aí, eles fizeram uma manjedoura, né, para guardar o menino, que o país europeu, muito frio, então, ali, os animais juntaram tudo, né, até os animais, gente, adorando a Deus, olha, e nós não adoramos, hein, que vergonha, eu me sinto vergonha, os animais da época, gente, da casa daquele povo ali, que não tinha teto, ficaram soprando o menino Jesus lá, para aquecê-lo, olha, a vaca soprando, o boi soprando, e o galo cantando, anunciando, o nascimento do mestre, o nascimento do rei dos reis, senhor dos senhores, ou glória, aleluia, e nós não temos tempo para adorar, nós não temos tempo para glorificar o nome dele, e ele ainda morreu na cruz por mim, e lá, gente, era o menino Jesus, que estava nascendo, que tinha acabado de nascer, e ali, todos os animais se reuniram para ajudar, aquecer o menino, o menino que nasceu sem roupa, que nasceu sem nada, e ali, eles enrolaram ele numa manjedoura, e colocaram ele num cantinho ali, para ele sobreviver, o frio, que estava muito, muito apertado, muito cerrado, que é um país aeroporto, muito frio, mas Deus estava ali, com Jesus Cristo, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, estava com aquele menino, porque ele era o filho unigênito de Deus, ele é o próprio Deus, então, por isso, que todos esperavam, que ele ia nascer de Buda, que ele ia nascer de um palácio de heróis, que ele ia nascer de alguém de nome, e aí vem o menino Jesus, nasceu numa manjedoura, uma estribaria, sem nada, né, veio do nada, por isso que Deus hoje levanta um lixo, e faz luxo dele, tá, meus irmãos, aqui é Itatim, tá, um abraço especial, para todos aqui de Itatim, inclusive, Natanael, Natanael de Lauro de Frenta, está aqui em Itatim, dizer que vai para Lauro de Frenta, hoje ou amanhã, um abraço para o Natanael, ele fez aniversário, antes de ontem, dia 20, um abraço especial para o Natanael, Natanael lá de Lauro de Frenta, ele fez aniversário dia 20, gente, um abraço especial para ele, que Deus abençoe, ele tem muito tempo que me segue, me acompanha, está sempre junto comigo aí, muito obrigado, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus, tá bom, e parabéns pelo seu aniversário dia 20, viu, então, gente, muitas vezes nós vamos procurar Jesus, em lugar errado, nós vamos buscar Deus, em lugar errado, local errado, nós não vamos encontrar, nós vamos encontrar inimigo de Deus lá, e aí ele vai se fazer de amigo de Deus, para te engalobar, para te enganar, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, para te revelar, você cai na armadilha do inimigo, a verdade é essa, então, os magos, o Espírito Santo de Deus, não deixou eles ser enganados, porque eles foram lá, a levar os presentes, mirra, ouro, prata, para o menino Jesus, depois de adorar a eles, com os seus objetos, com seus perfumes caros, né, depois de adorar, eles vieram embora, voltaram, mas quando eles voltaram, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, avisou eles, que voltasse para o outro caminho, voltasse pelo outro caminho, porque Herodes queria matar a criança, olha, tá vendo, Herodes disse que ia lá adorá-lo também, né, mas o Espírito de Deus, é muito mais poderoso, do que Herodes, muito mais poderoso, e disse para os magos, olha, volta para o outro caminho, que Herodes quer matar a criança, mas quando Herodes desconfiou, que eles tinham voltado, para o outro caminho, levantou uma lei, e selou com seu anel, mata todas as crianças, de dois anos para baixo, da região, das províncias da Judéia, aí que está, olha para você ver, como que o inimigo é forte, para alcançar Jesus, ele mandou ordem, selou com seu anel, uma lei, que matasse todas as crianças, masculina, do sexo masculino, varão, fala varão, todo menino, todo varão, tinha que morrer, de dois anos para baixo, para atingir Jesus, mas o anjo de Deus, o anjo do Senhor, estava com eles novamente, avisou José, naquela noite, olha, pega a sua mulher, pega a mãe do menino, e o menino, e pode para o Egito, para a terra do inimigo também, gente, olha, Egito, olha, né, o povo foi tirado do Egito, mas Deus, quando Ele quer agir, Ele leva você para o meio do inimigo, e o inimigo não te vê, tá, a verdade é essa, e aí José levantou de noite, arriou a jumenta, montou sua esposa, a Maria, mãe de Jesus, e pegou o menino Jesus, colocou sobre o colo dela, e foram para o Egito, ficaram lá quatro anos, até Herodes, o grande morrer, quando Herodes, o grande morreu, aí o anjo apareceu, José e disse, olha, agora você pode voltar, para a sua terra, que os que levantavam, contra a vida do menino, já morreram, e aí ele voltou, mas quando chegou, em Belém, em Jerusalém, e na Judéia, estava reinando, Herodes Antiguos, né, na Judéia, e o Herodes Filipe, em Jerusalém, né, e ali, ele foi para Belém, da Judéia, quer dizer, uma, uma província, né, da Judéia, ele foi para a província, lá para Belém, Nazaré, Nazaré, é chamado Nazaré, é uma cidade chamada Nazaré, que era uma província, da Judéia, né, ele fugiu para lá, com o menino, né, ficou lá, com medo, do Herodes, né, Herodes Antipa, e Herodes Filipe, que era filho do grande, né, do Herodes grande, que tinha morrido, mas ali, ele cresceu ali, Nazaré, e Nazaré, gente, era um lugar, de misturas de pessoas, de personalidade, mistura de etnias, e, quando falava assim, olha, é de Nazaré, e, presta não, é, Naldébar, mesma coisa, aonde, Néfi Moisés ficou, eu acho que Nazaré, é a segunda cidade, né, é segundo nome, de Naldébar, 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 onde Néfi Moisés, filho de Jônatos, filho de Neto de Saul, é, ele, com as pernas quebradas, ficou aleijado, ele foi morar em Naldébar, porque lá ninguém ia procurar, porque lá ninguém tinha, tinha nada, de aproveito, e Jesus foi exatamente para Nazaré, inclusive, quando o Felipe, Felipe, é Pedro, Tiago, João, foi avisar Felipe, que tinha encontrado o Messias, aí, ele falou assim, mas espera aqui, de Nazaré, pode sair coisas boas? De Nazaré? É o Jesus de Nazaré, Nazaré pode sair coisas boas, quer dizer, ninguém dava nada para Nazaré, mas aí, quando chegaram até Jesus, Jesus falou assim, olha Felipe, eu vi você, Natanael, gente, Natanael, Natanael, Felipe estava junto, Felipe que levou, Natanael, para, ver Jesus, apresentar Jesus, olha, nós descobrimos o Mestre, Jesus, o Messias, aquilo tão profetizado, nós descobrimos ele, vamos lá, para se conhecer, aí, quando chegou lá, ele falou com o Natanael, eu disse, olha, eu te vi debaixo da figueira, antes de vir para cá, eu te vi debaixo da figueira, aí, ele ficou só, espera aí, mas de onde você me conhece? disse, olha, antes de você vir para cá, eu te vi lá debaixo da figueira, e aí, ele adorou ele, ele adorou, né, e passou a seguir, passou a ser o quê? Um discípulo de Jesus, olha para você ver, um que, não acreditava também, dizer que Nazaré, pode vir alguma coisa boa, ele, por acaso, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa, pode sair alguma coisa boa, né, e de Nazaré, pode nascer o Messias, nascer o rei dos reis, senhor dos senhores, mas, ele nasceu em Belém da Judéia, e foi morar em Nazaré, se cumprindo aí, as profecias de Jeremias e Isaías, Isaías profetizou muito bem sobre Jesus, Jeremias profetizou demais sobre Jesus, e sobre o tempo de Jesus, se vocês analisarem, por isso nós temos que avaliar, examinar, o Velho Testamento, e o Novo Testamento, eles se fecham, tá, eles se fecham, o Velho e o Novo se fecham, tá, então eu quero dizer para vocês, que nós temos que estar na palavra, na palavra, você vai conseguir aí, ele foi e voltou, eu também, deixa essa briga desse para lá, é porque o outro soltou, vem ver um carinho aqui, também para Fábio, mas agora eu vou, agora eu vou, porque está limpo, é um retaço, é o reta, a pedra da boca, veja gente, é a pedra da boca, é o Mercedinha, que encheu o cano mesmo, olha, por isso a carreta, não deu conta de cortar ele, o cara acelerou com força, está 100 km por hora aqui, para passar ele, tu é doido, gente, a barraca da Edilene aqui, eu que não posso parar agora aqui, você vê, a esquerda aqui, a barraca da Edilene, um abraço especial para a Edilene, para o esposo dela, toda a família aí, a Edilene gente, é muito falada aí, pelos terapeutas, agora final do ano, os terapias vão subir aí, vai parar todo mundo aí, Edilene, um abraço, Deus abençoe você, abençoe o Gilmar Oliveira, lá de São Paulo, sempre para aí, toda vez que viaja, o Josa, seus amigos, o Joseni, o Reginaldo Baus, o Mito Filizber, toda a galera para aí, um abraço especial, o Ari, um abraço, um abraço especial para o Ari, nós encontramos agora, esse mês passado, Deus abençoe ele também, Deus abençoe toda a família dele, lá em Monte Santo, a família da esposa dele também, que a graça de Deus, alcança cada um deles lá, tá bom? Então meus irmãos, nós devemos procurar Jesus, no centro, no santo, no santo, no centro da vontade de Deus, é lá que nós encontramos, toda, 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 toda a força e o poder de Deus, está no centro da vontade de Deus, e Deus gente, ele é o nosso escudo, ele é o nosso protetor, né? Então, por isso que Jesus disse, aquele que se não se ajunta, se espalha, se eu não creio em Deus, se eu não, se eu não gosto de ouvir a palavra de Deus, né? E, tudo que fala em referente a Deus, aí a gente questiona, né gente? É, falou em Deus e questiona, mas um monte de gente questionando, é porque você falou isso, falou aquilo, agora você fala de futebol, você fala de, de política, aí todo mundo se une com você, para ajudar você a falar, ó, mas quando você levanta a palavra de Deus, por que a palavra de Deus é tão questionada, né? Ô Jesus, pela sua misericórdia, Pai, alcança a mente desse povo, alcança o coração espiritual desse povo, porque, assim, Senhor, nós estamos pagando um preço muito alto, exatamente, pela negligência do homem, pela negligência do seu povo aqui na face da terra, eu sei, Senhor, que o Senhor queria destruir o homem, quatro vezes lá no Velho Testamento, mas não destruiu, porque o Seu Filho, tinha um projeto de vir aqui, de nos resgatar do pecado, e Ele veio e nos resgatou, por isso estou aqui, Senhor, adorando e exaltando o Teu Santo Nome, e glorificando, porque o Senhor é o único Deus, que deve ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém? Um abraço especial aí, para todos vocês, vocês que estão me acompanhando aí, eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho, que essas palavras de Deus, gente, entrem no coração de vocês, porque vocês, vocês estão me ouvindo, vocês que estão me acompanhando aí, gente, receba a bênção de Deus, receba o poder de Deus na vida de vocês, porque nós precisamos da bênção de Deus, sem ela, nós não vamos mudar nenhum, sem ela, nós tropeçamos e caímos, em nome de Jesus, porque eu preocupo com vocês, sim, todos vocês, independente de religião, tá gente, pelo amor de Deus, não toquem religião, tá, não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus, eu preocupo com vocês, eu oro, intercedo, músico, mas tem muita gente também, gente, de compensação, tem muita gente falando, Geraldo, eu passei a examinar a Bíblia, através de você, Geraldo, eu passei a crer mais em Deus, através de você, eu passei a ter mais confiança em Deus, através de você, então gente, o Espírito Santo de Deus, está trabalhando o coração dessas pessoas, isso não quer dizer, que ele tem que fazer, ele tem que fazer aquilo, não, é o Espírito Santo de Deus, que vai criar cada um de vocês, independente de religião, mas nós somos dependentes, da palavra, e da presença do Espírito Santo de Deus, isso aí, nós somos dependentes, totalmente dependentes, porque quando você, é dependente, você ainda fica com a parte superior, você tem o poder, o domínio, mas agora, como você é totalmente dependente, por isso que Jesus disse, olha, para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, vamos dizer assim, você tem que, ser como uma criança, uma criança, gente, um bebê, ele chora quando está mijado, ele chora quando está com fome, ele chora quando quer banho, então, ele é totalmente dependente, do pai e da mãe, ele é totalmente dependente, de um adulto, para cuidar dele, e nós temos que ser como uma criança, totalmente dependente de Deus, é por isso que eu sou dependente dele, por isso que tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu, direciono, eu direciono a ele, então, gente, ele não tem como eu esquecer dele, e não tem como o Espírito Santo de Deus, afastar de mim, porque eu estou sempre buscando, estou sempre me consagrando, e estou sempre consagrando outras pessoas também, junto comigo, para que eles possam alcançar aí, a misericórdia de Deus, e viver como uma criança, viver sem maldade, no amor, no Espírito, e na fraternidade, porque se você for lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 8, você vai ver sobre o amor, o maior mandamento é o amor, um dos maiores mandamentos, porque a essência de Deus é amor, porque se você der seu corpo a ser queimado, mas se não for por amor, que nada vale, eu posso assim, pode me queimar vivo aqui agora, na praça pública, e mostrar o amor que eu tenho por vocês, não vale nada se não for por amor, agora, se for por amor, você pode levantar uma mão, e dizer, Senhor, tenha misericórdia, se for por amor, você pode levantar a sua voz, e clamar a Deus, e Deus vai te atender, porque o amor é a essência de Deus, e Deus habita no meio dos louvores, porque quando você louva, você louva com amor, você louva com carinho, e aí, a presença de Deus, ela é viva e eficaz, amém? Que a graça de Deus, esteja no coração de cada um de vocês, eu quero deixar um abraço especial, o meu carinho especial, para a Elisângela, lá de Aracaju, a Elisângela, eu me considero, ela é uma filha, eu me apeguei tanto a essa menina, assim, tanto a gente está falando, a palavra de Deus, ela fala, eu falo, nossa, é tão gostoso, é tão gostoso, a gente vai aprendendo muito, eu aprendo muito com ela, vou ser sincero com você, eu aprendo muito com ela, ela é uma menina, que está fazendo a faculdade, está estudando, e ela é muito desenvolvida, espiritualmente falando, e eu oro todos os dias, para que Deus, dá ela mais sabedoria, cada dia mais, proteção divina, contra os inimigos, porque o inimigo levanta, tá gente, é entrar na obra de Deus, e o inimigo levanta mesmo, quer derrubar a gente, qualquer custo, mas só tem um detalhe, ele esqueceu, que Deus tem todo o poder, sobre mim, e sobre, ele também, e o inimigo, ele tem que andar, debaixo dos nossos pés, porque o próprio Jesus disse, eu lhe dou o poder, para pisar serpentes copiões, e colocarei o inimigo, no estrado, dos teus pés, estrado gente, debaixo dos pés, tá, então, eu quero deixar, um abraço especial, para a Elisângela, minha querida irmã Elisângela, que Deus abençoe você, Deus abençoe aí, o Carlos Dantas também, a Luciene Dantas, de Aracaju, o Giovanni também, de Aracaju, um abraço especial, que Deus abençoe vocês também, viu gente, e, o Cícero Moraes, né, ele, um abraço especial para ele, ele é de Aurora, mas mora no Ceará, mas mora lá em Mauá, São Paulo, e eu quero deixar, um abraço especial, para a Dona Maria, esposa dele, né, que vai aniversariar, que vai aniversariar, dia 24 do 11, dia 24 desse mês, um abraço especial, para a Dona Maria, esposa do meu amigo, Cícero Moraes, lá de Aurora, no Ceará, mas mora em Mauá, São Paulo, Deus abençoe você, viu meu irmão, que a graça de Deus, esteja contigo aí, em nome de Jesus, e parabéns, pelo aniversário, da Dona Maria, tua esposa, em nome de Jesus, e que essa data repita, por muitos e muitos anos, tá bom? E também aí, a nossa querida, a irmã Raquel, esposa do meu amigo, Nivaldo, dia 24 também, ela está completando, o aniversário também, eu quero pedir, a Deus que abençoe, a vida dela, essa mulher, que eu conheço, pessoalmente, era o Nivaldo, as netinhas dela, maravilhosa, netinha, e também, eu quero deixar, um abraço especial, para ela, para a Dona Raquel, que aniversário, dia 24 também, que Deus abençoe a vida dela, e que essa data, repita por muitos e muitos anos, a vida dela, em nome de Jesus, tá bom? Rapaz, esqueci o nome da neta dela, também, que vai fazer aniversário, dia 28, Rafaela, é Rafaela, isso mesmo, é Rafaela, a Rafaela, gente, neta da Dona Raquel, ela vai completar dia 28, a Dona Raquel dia 24, e ela dia 28, um abraço especial, para a Rafaela, neta dela, que está sempre junto com ela, também, quando vai encontrar comigo, né, um abraço especial, que Deus abençoe cada um de vocês, aí, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês todos, gente, nós estamos juntos, nós somos uma família maravilhosa, aqui, tá? Eu amo vocês, em Cristo Jesus, tá bom? O Alexandre Cruz, gente, da Silva, ele mora em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né? E o amigo dele também, o Elias Santos, né? Deus abençoe esses amigos aí, abençoados, tá sempre junto comigo, né? Eles que, o Elias que indicou ele no meu canal, eu oro por vocês todos os dias, viu, gente? Só em vocês entrarem no meu canal aí, vocês vão ouvir aí, a oração, ela é grupal, a oração, ela é universal, ela alcança você também que está ouvindo, se você nunca ouviu, você entrou no canal hoje, você ouviu minha oração, ela está servindo pra você também, o que em alguma área da sua vida, está necessitando do toque santo de Deus, em alguma área da sua vida, na saúde, na financeira, no trabalho profissional, ou qualquer família, né? Você está precisando do toque santo, e Deus conhece a sua necessidade, e quando você ouve a minha oração, e concentra, e aceita, e aceita, a verdade de Deus no seu coração, aí você recebe também da paz de Deus, o livramento, a transformação, o refrigério, igual o meu amigo, aí lá, escutinho, do LC Missões, que é um canal, ele perdeu o seu pai, né? Ele perdeu o seu pai agora, recente, então eu peço a Deus, que fortaleça ele, toda a sua família, que a graça de Deus, alcança o coração de cada um, pra que esse abismo, que foi criado dentro deles, né? Pela tristeza de peca, de um ente querido, mas, que o Espírito Santo de Deus, preenche esse lugar, tá bom? Preenche esse lugar, vazio na alma de vocês, todos da família, que Deus possa comportar aí, cada um de vocês, porque nós temos que glorificar o Senhor, na tristeza, nós temos que glorificar o Senhor, na alegria, nós temos que glorificar o Senhor, na bondança, na bonança, Na bonança, que é na escassez, na bonança, né? Nós temos que glorificar a Deus assim, por quê? Porque ele é o dono da vida, mas também ele é que controla a morte, é ele que dá, é ele que tira, então, se você está firmado, na palavra de Deus, você está bem guardado, no seio, do nosso Cristo, Salvador, amém? O João Gomes, né? De Solaneia, também, na Paraíba, um abraço especial pra ele, mas ele mora lá em São Paulo, ô João Gomes, um abraço, viu? Um abraço especial pra você, que Deus te abençoe, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu? o José Xavier dos Santos, ele é de Cajazeiras, na Paraíba, mas mora lá em Itapebi, São Paulo, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus, tá? O Espírito Santo de Deus, enche o coração dele, e de toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Aqui é a Polícia Rodoviária de Milagres, viu, gente? Nós estamos passando aqui agora, chegando aqui em Milagres, Polícia Rodoviária de Milagres, quando eles desviam o trânsito assim, é porque tá, dando uma briga isso aí, ó. É, gente, o ar-condicionado, realmente, eles me deixam, né? Nariz entupido, me deixa, ataca a gripe, né? Tem jeito. É, estamos fiscalizando aí. Então, meus amigos, aqui nós estamos chegando agora em Milagres, né? Lá está aquelas pedras bonitas lá, ó. Eu quero deixar um abraço especial aí, para o... Adman Jerônimo, né? De Manjerona, do canal aí, um abraço especial para ele, um abraço especial para o Calu. Ô, Calu, um abraço, viu? Deus te abençoe, meu irmão. E também, eu quero deixar um abraço especial aí, para... para a nossa amiga, a irmã, né? Em Cristo, Tatiana e o Walter, lá no Salvador, o Iteraldo Cardoso, um abraço especial para você, meu irmão. Alô, você, Natanael de Lauro de Freita, mais uma vez, um abraço, Deus abençoe, meu irmão. Você que fez aniversário dia 20, né? Você tem que mandar um pedaço de bolo para mim, pelo correio, viu? Ah, eu quero falar uma coisa para o meu amigo, o irmão Antônio, aí lá de São Paulo. Ó, cheguei no Jorge hoje, almocei lá, só não tinha bolo. Ele não estava lá não, só estavam as meninas. Depois ele chegou, aí eu fui lá agora, tá? Na hora que ele chegou, aí eu almocei, né? E fui para o caminhão tirar a hora de almoço, né? Fazer a hora de almoço e abastecer e tal. Aí na hora que eu estava quase saindo, lá ele chegou. Eu fui lá, rapaz, não achei nem um bolo lá. Ô, meu Deus, fiquei triste porque a última vez eu comi um pedaço lá, ele me deu um pedaço para trazer, mas o bolo estava gostoso. Fui com a boca cheia d'água, viu? Só que ele me deu um suco de goiaba lá, que pensa num suco gostoso, viu? Ei, gente, só Deus para multiplicar tudo na sua vida, viu, Jorge? Um abraço especial. E você também, viu, meu irmão Antônio? Que Deus abençoe você, meu irmão. A Bíblia diz, tudo aquilo que recebe um profeta nas condições de profeta, receberá galardão de profeta. Ô, glória. Aleluia. E assim, meu irmão, é o que eu vejo, tá? É o que eu vejo na vida de vocês, você, Jorge, toda a sua família, viu? E se precisar de mim, eu estou inteira à disposição, tá? Para qualquer coisa, porque aqui nós somos uma família. Uma família que se importa com a sua, né? Então, eu quero deixar um abraço especial para vocês aí. Ô, gente, eu quero deixar um abraço especial também para o Érico e Cissa. O Érico e Cissa, lá de São Paulo, eles são de Arapiraca, mas moram em São Paulo. E o Érico, ele estava vendendo aí um apartamento lá em São Paulo, Até anunciei o apartamento. E a última vez que eu conversei com ele, ele dizia que o rapaz já ia lá olhar, já estava praticamente pronto já o negócio. Mas ele sumiu, né? Não falou mais, não deu mais retorno. E eu queria saber se deu certo o negócio ou não. Ô, Érico, um abraço, meu querido. Que Deus te abençoe aí, que a graça de Deus esteja sobre ti e que tudo dê certo, comporra certinho para a honra e glória do Santo Nome de Deus, tá bom? Que você possa aí vender o apartamento. O apartamento, gente, é no fundo da Avenida Paulista, pertinho, próximo, dois minutinhos da Avenida Paulista. E o apartamento é 70 metros quadrados, com dois quintais, dizendo. E... Um documento todo preparado para financiamento, se for preciso, né? E eu espero que ele tenha vendido, né? Em nome de Jesus. E ele vai vender, diz ele que vai para voltar para Apilaca, montar um comércio lá para ele, né? Ele, a esposa dele, e a família, né? Viver. Em nome de Jesus, tomara que dê certo, né? Eu espero em Cristo Jesus. O que eu anunciei aqui, né? Aí eu tenho que saber se vendeu para mim não anunciar mais, não é isso? Eu estava pedindo 370 mil, é o preço da Bela, mas 350 para baixo, diz ele que negociava com as pessoas que quisesse comprar, né? Então, eu vou deixar aí um abraço especial para o Cícero. Depois eu vou até mandar uma mensagem para ele no Zap, né? Que a graça de Deus esteja no coração dele, de toda a sua família. E também eu quero deixar um abraço especial para o Domício Pinto. O Domício Pinto, gente, de Santana e Ipanema. Ele sofreu ABC. É um cara alegre, é um cara satisfeito com a vida, mesmo com a deficiência que o AVC deixou em sua vida. Ele tem deficiência nos braços, nas pernas, né? Para andar, para caminhar. Ele tem várias deficiências, mas ele é alegre porque ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. A diferença está aí. Quando a pessoa tem a presença de Deus, gente, ele é diferente. Ele não fica se resmungando, murmurando, não. Ele fica alegre, satisfeito. satisfeito com tudo e com todos, né? Então, meu amigo aí, meu irmão em Cristo, né? Domício. Um abraço especial para você, meu querido. E tem também o Deonício, né? Deonício lá de Bitira, aqui, pé de brumado. Um abraço especial para ele, que Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe também a vida do Paulo Miranda, de Pancos, no Espírito Santo. E o Jorge Miranda, irmão dele, que fez aniversário ontem, dia 21. Um abraço especial para o Jorge, viu, Jorge? Lá em Novo Oriente de Minas, Minas Gerais. Ele é irmão do Paulo Miranda, de Pancos, lá no Espírito Santo. E a Dona Maria, mãe dele também. Um abraço especial para a Dona Maria. Para todas as irmãs também, esposa, filha. Toda a família aí, recebe o meu carinho, o meu abraço, tá? Com todo respeito. E também eu tenho o Elias, gente. O Elias, ele é frentista lá no... Até Granela, Bahia, ó. O Elias, ele trabalha no Poço Brasil, lá na minha cidade. E o Elias sempre me atende lá, né? Um abraço especial para ele, para toda a família dele, né? Para a tia dele, para a Olga, para a esposa, para a neta, né? E Deus abençoe a cada um de vocês aí, no nome de Jesus. Amém? Elias, um abraço, Elias. Tamo junto aí, tá? O gente, também eu tenho o Sebastião, né? O Sebastião, ele mora lá no Baio Floresta, na minha cidade também. No Baio Floresta, um abraço especial para o Sebastião. Ele tá meio sumido, né? Nunca mais vi ele comentando aí. Mas um abraço especial para ele. Um abraço especial também para o de Mundo, lá de Nossa Senhora. Lá de Livramento, Nossa Senhora. Um abraço para o de Mundo. Ô, de Mundo, é mototaxista, né? Ele tem o mototaxi, né? Ele é mototaxi, tá? Um abraço especial para o de Mundo. Um abraço especial para toda a família dele, para todos os amigos. Mototaxista lá de Livramento. Para todos aí de Livramento, um abraço especial, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, tá bom, meu gênio? E o de Mundo, hoje, nós estávamos conversando hoje de manhã e perguntando onde eu estava. E aí eu sempre comunico com ele, né? No zap. Um abraço, hein, viu, de Mundo? Muito obrigado pelo carinho aí, pela atenção, tá? E Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, seus amigos aí, em nome de Jesus. E eu quero também deixar um alô especial aqui para o pastor Joselito. Ele era lá de... Ele era lá de... Nossa, Deus, como é que pode fugir, gente? Nossa, Deus, doido. Não é? Como é que pode fugir, assim? Paulo Afonso, mas ele estava em São Paulo. Me parece que ele estava entrando numa empresa de ônibus, na Gontijo, parece, né? E aí nunca mais ele entrou em contato comigo. Eu quero saber, viu, meu amigo, meu irmão em Cristo, né? Se você prossegue aí na Gontijo, era na Gontijo mesmo que você estava entrando, né? Até que você me comentou, né? Eu comentei aí que eu conheço muito bem a garagem aí de São Paulo, lá em Guarulhos. Né? Essa garagem aí, grande aí, ela é longa, gente, a garagem. Eu fazia caminhada, corrida lá dentro. É. Eu corria lá dentro, eu... Nossa, Deus, vai. Não tem memória, não. Nossa. Não conheço perigo, não risco, não, gente. Pelo amor de Deus, aí. Ó. A faixa acabou pra ele, ele mesmo. Quer dizer, eu que me viro, né? É por isso que dá acidente fácil, né? Eu seguro aí pra ele, senão eu não tenho que encontrar aquele outro caminhão de cara lá, ó. E aí, o que que ia acontecer? Por isso que eu digo, olha, e tá aumentando o fluxo de automóvel, gente. O pessoal já tá começando a viajar, vai viajar bastante. Eu creio que esse final de semana vai ser mais movimentado ainda. Eu creio que sim, tá? Mas, nós vamos continuar aí na oração, na graça do Senhor, pra vocês que tão viajando, viu, gente? Eu vou tá orando por vocês, tá? Mas vocês também tem que fazer a parte de vocês, tá? Faz a parte de vocês, consagra a Deus as suas viagens, sai com a cabeça, com a mente limpa e confiante no Senhor e enxerga o perigo de longe, pede a Deus pra te mostrar, Senhor. Abre meus olhos espirituais pra que eu veja o perigo de longe, antes que aconteça. Porque a tua proteção divina está sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu carro, né? O seu objeto de viagem que seja protegido pelo sangue do poder. Porque assim você vai e volta de paz da proteção divina. Tem várias pessoas aí que fizeram as viagens pro Paraíba, pro Ceará, e voltaram pra casa, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí quando chegaram em casa me agradeceram. Geraldo, muito obrigado pelas orações. Passamos e voltamos de paz da proteção divina, sem nenhum contratempo. Obrigado. Eu agradeço a Deus, gente, demais, tá? Quando me fala assim, aí eu já vou, né, no joelho da madrugada, o Senhor, muito obrigado pela proteção divina. Muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor mostrou o seu poder e a sua glória. E mais uma família está confiante no Senhor, porque o Senhor agiu segundo as minhas orações, agiu segundo a minha intercessão. Porque a santidade do Senhor, ela nos dá poder para orar e Deus agir. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Eu agradeço muito, tá? Eu agradeço muito a Deus, porque é maravilhoso quando a gente tem essas notícias, né? Quando eles me mandam aí no zap. Olha, Geraldo, eu estou muito alegre, muito satisfeito, eu fiz uma ótima viagem. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Porque foi e voltou na confiança de que Deus estava, de que Deus está protegendo, livrando e abençoando a viagem deles, tá bem? E eu fico abençoado, vocês também são abençoados. Eu fico alegre, vocês também ficam alegres. E todos nós se alegramos no Senhor, né? Toda alegria vem do Senhor. E assim nós prosseguimos aí caminhando, porque eu sempre falo, e essa frase, eu escrevi ela nas costas da minha camisa, na camisa do meu canal, porque essa frase Deus me deu desde o princípio. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Aleluia! E eu tenho certeza que nós somos fortes, sim. Na presença de Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, e, gente, que a graça de Deus tenha o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? É, a bateria do meu aparelho aqui fugiu um pouquinho, gente. Aí eu tive que engatar o cabo aqui, tá? Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui, que ficou muito longo, né? Saí lá de Santo Estevão, que vim até aqui, passei milagres já, né? Já tô aqui, quase chegando no pedágio, né? Mas eu vou deixar aí até no pedágio pra encerrar esse vídeo, tá bom? Então, eu quero dizer pra vocês, eu quero deixar um abraço também para o Paulo Gonçalves de Araçuaí, tá? Um abraço especial ao Paulo Gonçalves, ao Jair G. Deus abençoe a todos vocês aí, meus irmãos. Que a graça de Deus tenha o coração de cada um de vocês. o canal, gente, as aventuras de João e Zélia também, tá? É um canal, vocês que não conhecem, se entra lá, deixa lá um like, né? Comenta lá, olha, eu vi o Geraldo comentando sobre o seu canal, vamos dar uma força pra eles, tá bom? Eu conto com vocês aí, que Deus abençoe pra cada um de vocês aí. O Edilson, né? Do Terapia na BR também, um abraço especial. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus. O Valdionor, gente, de Mata Verde, né? Os pais dele moram em Mata Verde, mas o Valdionor mora em São Paulo, né? E ele mora em Mata Verde. Os pais dele moram em Mata Verde, ele mora em São Paulo. Um abraço especial pro Valdionor aí, que tá sempre junto comigo. Que Deus abençoe a vida dele e toda a família, tá? O Açoeiro, né? De Camacã, mas mora em São Vicente, São Paulo. Camacã, no sul da Bahia, viu, gente? Um abraço. O Açoeiro, Deus abençoe você, meu irmão. O Vero, né? O Vero, irmão lá de Sorocaba, irmão Vero lá de Sorocaba, um abraço especial pra ele. O meu irmão, Ademir Alves também, lá de Santo Amaro, né? Ele e a esposa dele são de Rui Barbosa, mas porém mora em São Paulo, em Santo Amaro. Um abraço especial pra ele também, Ademir Alves. Deus abençoe ele. O Adriano Lima, né? Em Lima, lá de Mauá, São Paulo também, o Adriano. Tá sempre junto comigo aí. O Alistair, o Alistair, ele é de Praia Grande, gente, de São Paulo. Ô Alistair, um abraço. Ele e a família dele. O Arilânio também, Rodrigues, lá de Guarujá, um abraço, o Arilânio. o Givanildo Almeida, um abraço. O João, lá de Ademir, um abraço especial. Djalma Andrade, de Valadares, do Terapina BR. Ô, Djalma, um abraço, viu, meu querido? Tamo juntos aí, tá? Deus abençoe você, em nome de Jesus. O Aril passou aí, né? O Aril disse que passou aí na sua casa, ficou aí uma noite, né? Um abraço aí, viu? E eu quero também deixar um abraço especial para o Toninho Relâmpago. Ele é de Teofotona, mas mora lá em Camboriú, Santa Catarina. Deus abençoe você, Toninho. O Vandre, de Campo Limpo Paulista, ô Vandre, um abraço, viu? Eu vejo uma mensagem aí dele hoje, no YouTube. Um abraço especial pro Vandre, tá sempre junto comigo aí, um abração, viu? O Raíl, do Viceral Guimarães, de toda a sua família, um abraço especial também. Adriana Santana, lá de Pinhões, a noiva do nosso amigo, Vitinho, que tá lá em São Paulo. Um abraço especial, viu, Adriana? Eu não esqueço de vocês, não, viu, Adriana? Um abraço a você, pro seu pai, tua mãe, toda a sua família e pro Vitinho lá em São Paulo, viu? E Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? O Johnny do bar, a gente lá de Irará, mas mora lá em Americanópolis, São Paulo. Deus abençoe ele, Deus abençoe toda a sua família, sua filha, seu filho, que se inscreveram no meu canal aí. Gente, é maravilhoso, a gente saber que as pessoas me acompanham, ouçam aí minhas orações e recebem da parte de Deus a presença do Espírito Santo e transforma, que converte, que salva, que refrigera a alma nas horas difíceis. meus irmãos, eu estou aqui pra orar por vocês, minha mãe, eu oro mesmo, em que cedo mesmo, porque vocês fazem parte dessa família maravilhosa que somos quase 13 mil seguidores, né? Então, é uma família que cresce na face da terra, como a areia do mar, como prometeu Deus a Abraão, sua descendência vai ser como a areia do mar e como as estrelas do céu, tá bom? Um abraço especial aí, viu? o Nilson Zoinho de Barueri também, tá sempre junto comigo aí, ô Nilson, um abraço, Deus abençoe você, meu irmão, o Isaac Bispo também, lá de Laura de Freito, um abraço especial pra ele, um abraço especial, gente, para o Rodrigo Nogueira, Rodrigo Nogueira do Rota do Nordeste, um abraço especial pro meu amigo Rodrigo Nogueira, alô, você, cadê você, Rodrigo Nogueira? Sumiu, um abraço, meu amigo, Deus te abençoe aí, tamo juntos, Juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, meu amigo Antônio Reis, lá de Catu, na Bahia, um abraço, Deus abençoe ele, o Balde Candês também, um abraço especial pro Bal, o Fernando de Dias da Ávila, ô Fernando, um abraço, viu? Entra em contato comigo aí, rapaz, você que tava lá em Curitiba fazendo treinamento na carreta, né? E aí, fala pra mim se deu certo, como é que estão as coisas aí, vamos entregar nas mãos do Senhor e trabalhar certinho, tá bom, meu amigo? Um abraço, viu? E o Valmi Soares, gente, de Tremendal também, mas ele mora em Mauá, São Paulo, tá? Um abraço especial, Tremendal ali, perto de Ávila, Belo Campo, tá? Depois de conquista, tá? São Antônio Nunes, Taubaté, tá lá na Paraíba, passeando aqui de família, ele e a família dele, um abraço especial também, o Cícero Valentim de Taubaté também, um abraço especial pro Cícero, que Deus abençoe a todos vocês aí, viu? O Cândido e a Rosalina, no Rio de Janeiro, um abraço, o... o meu amigo, o Raimundo Torres, né? Um abraço especial pra ele, e um abraço especial pra toda a sua família, viu? Nivan Portiguar, do Terapia, um abraço aí, Nivan, Nivan tá meio sumido também, né? Um abraço especial pro Nivan Portiguar, do Terapia na BR, ele tem um canal, viu, gente? Também, Nivan Portiguar, tá? Um abraço especial aí, Deus abençoe ele, o meu irmão Eduardo, né? E a tua esposa Edna, e a tua filha Júlia, um abraço Eduardo, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu? O Orlando Gregório, ele é... Orlando Gregório de Aguiar, né? Ele é da Paraíba, mas mora em São Paulo também, ô Orlando, um abraço, viu? Deus te abençoe, meu irmão, e tamo juntos aí, tá? O JRJ, gente, ele é carreteiro, e é compositor, viu? É carreteiro, compositor, ó, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja no coração dele, tá? Que ele possa produzir aí, produzir, né? Ele é... é compositar, né? Fazer uma composição aí, para adorar a Deus, né? É muito maravilhoso, tá? Que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. O Carlos Antônio, de Pedra Azul também, um abraço especial pra ele, mas mora em Butantã, que a graça de Deus esteja no coração dele, tá? A Maria Salete, né? Ela é cunheta do Adilson Anato, lá do Grajaú, um abraço especial pra ela, um abraço especial pra mãe dele, um abraço especial para o Adilson Anato, alô você! Dadá mandou um abraço pra você, viu, Adilson? Eu estive com o Dadá essa semana, ele mandou um abração pra você, viu? Que Deus abençoe você, meu irmão. Ele vai estar ouvindo eu falando dele aqui, tá? O Marcão da Wanda, gente, lá de Jacobina, mas ele mora em Jandira, São Paulo. O Marcão, um abraço, viu? Estive lá em Jacobina essa viagem, viu? Fiz lá ontem, fiz Jacobina ontem, vim, e aí fiz Valente ainda, e hoje eu fiz Retirolande e Feira de Santana. O Rogério Pereira da Silva, né? Ele é de Carvalho, lá em São Paulo, né? Um abraço especial aí, o Rogério Pereira, tá sempre junto comigo também no WhatsApp aí, tá sempre comentando, tá sempre, mandando mensagem, muito obrigado, meu irmão. O Adinaldo Santos, de São Paulo, um abraço especial pra ele. Rafael Silva, né? Um abraço especial pro Rafael Silva. E eu quero deixar um abraço também especial, gente, para o Frank Sinatra. Ele é de Palmeiras dos Índios, né? De Frank Sinatra, mora em São Paulo. Ele, a esposa dele, que eu tive a graça de conhecê-lo num ano retrasado. Que Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? E o Frank Sinatra é um parceiro, gente, tá sempre comigo aí nas campanhas, em todas as áreas, tá sempre comigo. Um abraço especial pro Frank Sinatra, Frank Alves também, que é de Ribeira do Pombal, na Bahia, mas porém, ele mora em São Paulo, né? Trabalha com ônibus articulado, um abraço especial pra ele, toda a família. E o Valdeci também, que ele troca o autônomo, mas mora em Guarapari. Valdeci, todo dia a gente se fala, né? Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, em nome de Jesus, tá bom? Meu amigo Edson de BH, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, o Pedro Eli, seu filho, e a tua esposa também, tá? Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Um abraço especial pro Edson de BH, pro Santo Figueiredo de BH, gente, um parceirão, companheirão, tá todos azares, ele tá junto comigo também, nossa, isso faz parte mesmo aí, viu? Ele movimenta, né? Nossas vidas, vive em movimento, graças a Deus por isso, que Deus abençoe ele, abençoe o filho recém-nascido dele, abençoe a esposa, abençoe toda a família, e que nós estamos juntos aí, em oração, tá meu querido? Um abraço especial pra você, que Deus te abençoe, tá? O Evaldo Benício Macedo, gente, ele é de, ele é, ele mora em São Paulo, né? Mas porém, a mãe dele mora lá em Uricuri, e a tia dele, a Dona Maria Pedrosa, mora em Petrolina, eu fiz lá um vídeo essa semana, de Petrolina, Juazeiro pra Petrolina, né? Eu fiz o vídeo, tá aí rodando aí, que Deus abençoe essa família maravilhosa, e os filhos da Dona Maria Pedrosa, também, que se inscreveu no meu canal aí, tá me seguindo aí, um abraço especial, viu? Deus abençoe todos vocês, viu gente? E a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã querida, Maria Pedrosa, tá? E o Evaldo Benício também, lá em São Paulo, Deus abençoe ele também. A Júlia, né? A Júlia, filha do Johnny, do bar, a Júlia, lá de Irará, mas mora em América Nova, São Paulo, um abraço especial a Júlia, que se inscreveu no meu canal, muito obrigado, menina, muito obrigado de coração, de espírito, que é verdade, tá bom? Deus abençoe você, tá? É gente, aqui nós passamos o pedágio, né? E já estamos começando a subir a Serra do 100, então, aqui nós já estamos, já vamos começar a subir a Serra do 100 agora, né? Passamos o pedágio, o irmão, o Jame, o Jame Batista, gente, ele é lá de Caruta Pera, no Maranhão, tá? Ele é um abraço especial pra ele, Belenito, tua esposa, e sua filha Adriana, e ele manda um abraço especial para o seu, para o seu irmão, Nonatinho, lá em São Luís do Maranhão, conheço lá São Luís, tá? Um abraço especial aí, pra esses dois jovens, especial aí no meu canal, que Deus abençoe vocês, compartilha meus vídeos aí, por favor, tá? Aí vocês vão me ajudar muito, compartilha meus vídeos aí, com as pessoas aí do Maranhão, que aí o mundo vai ficar conhecendo aí, né? Toda a Bahia, Minas Gerais, todo lugar que eu passo aí, né? Então, eu agradeço muito a vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, um abração, viu? O Azemilson, Gonzaga, um abraço especial pro Azemilson Gonzaga, ele é de São José da Tapera, lá em Alagoas, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, o Agilson e Olhos d'Água das Flores também, um abraço especial, mas ele mora em São Paulo, ele veio essa semana de lá de Olhos d'Água das Flores, fui lá visitar os pais, e já tá em São Paulo, já me avisou que chegou bem, chegou tranquilo, fez uma ótima viagem, um abraço especial pro Agilson e toda a sua família, né? O Israel Silva, né? Da Jornal Sul de São Paulo, um abraço especial pra ele, pra esposa dele, a Ana, e o filho Tiaguinho, né? Deus abençoe essa família maravilhosa aí, que está sempre junto comigo aí, em nome de Jesus. Aqui, gente, nós estamos subindo a Serra do Saem, viu? O José Altamiro Souza, né? Ele é de Mucuri, mas ele mora lá em Jaboticabau, São Paulo, tá? Um abraço especial pra ele, que Deus abençoe. Manuel Ferreira, de Imbucoaçu, ô meu irmão, um abraço, viu? E ele está sempre junto comigo aí, viu? Manuel Ferreira, João Manuel Ferreira, um abraço especial pra você, o José Raimundo Ferreira também, um abraço especial, tá? Que Deus abençoe ele, abençoe toda a sua família. O meu amigo Sebastião Ferreira, de Suzano, São Paulo, um abraço especial pra ele, missionário Érico, e a sua esposa Manuela, né? Na de Ariranha, um abraço especial pra você também, viu? Deus abençoe a cada um de vocês aí. O Laércio Júnior, gente, ele é de Arujá, tá? Um abraço especial, o Laércio Júnior, um abraço pro meu querido, tamo juntos aí, tá? O Jefferson Barreto, de Sorocaba também, um abraço especial pra ele, o Blenson, Blenson Vieira, o Donizete, Donizete Aparecido, um abraço especial pro Donizete, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu? Antônio Xavier de Guarulhos, né? Um abraço especial, viu, São Antônio? Deus abençoe o senhor, o Dilson Marques, Vitória da Conquista, ô Dilson, um abraço, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu? O Alexandre Santos, né? Parrado de Pojuca, né? Que é Massari, na Bahia, um abraço especial pra ele, pra todos aí de Camaçari, Simões Filho, toda a região aí, né? Mato São João, Pojuca, São Sebastião do Passé, um abraço especial pra toda essa galera aí, viu? Foi Renan Oliveira, né? De Maceió, mas mora lá em Guarulhos, São Paulo também, um abraço, Renan, o Aleandro, é, Aleandro Fagundes, ele é de Ubatã, mas mora em São Paulo, ô Leandro, um abraço, viu? Ubatã, na Bahia, nós estamos sempre lá, passando por lá, viu? Ademir Soares, Santa Mária, né? Meu amigo Ademir, meu irmão em Cristo, Deus abençoa tua esposa aí, que ela recupere, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar orando, intercedendo que Deus, ele está conosco na batalha, gente, porque quando Nabucodonosor, cismou de colocar aqueles três jovens, amarrados, nu, amarrados com as mãos pra trás, lá dentro daquela fornalha ardente, e aquecida sete vezes mais, porque não quis adorar, não quis adorar a sua imagem, porque ele, não quis não, ele não adorava a imagem, adorava o Deus de Israel, né? E aí obrigou eles, eles não, não vou adorar não, então vai pagar com a vida, então nós pagamos com a vida, ah, então vamos ver se o seu Deus vai te proteger, ele disse, olha, se ele não nos proteger, se ele não nos arrancar de lá, mas ele vai estar, nós vamos estar com ele, olha, quer dizer, se eu morrer aqui, eu vou estar com ele lá, é garantir, gente, é confiança, isso que é confiança, e Nabucodonosor não se tremeu não, ele ficou com o semblante, a Bíblia fala que o semblante dele mudou, né, porque ele é preocupado, jogou eles lá sim, jogou eles lá, cumpriu a lei dele, e jogou lá dentro da fornalha, mas ele não conseguiu dormir, gente, Deus incomodou ele a noite toda, e quando é de madrugada, ele chama o seu soldado, vai lá visitar, chegou lá os três jovens, estava caminhando, as mãos dele estavam soltas, né, caminhando e glorificando a Deus, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e existia o quarto homem de branco, que era Jesus Cristo, aleluia, ao Espírito de Deus aí, então se, se me jogar dentro da fornalha ardente, se ele não me livrar das tuas mãos, ele vai estar comigo, então ele está conosco, gente, passando pelo vale, o sofrimento vem, vem, mas fica firme no Senhor, que ele vai estar contigo, é só você confiar e crer, então aqueles três jovens, creram, e confiavam no Deus que ele servia, a ponto de falar assim, olha, se ele não nos livrar, ele vai estar conosco, olha, e eu vou estar com ele também, e aí ele estava mesmo, né, ele estava tanto que, o quarto homem de branco, ele fez com que Nabucodonosor, vesse, que aqueles homens, não estavam sozinhos, e que a estátua dele, não era suficiente, para comparar com ele, o Deus tão grande, que é o Deus de Israel, tá bom, um abraço especial aí, que Deus abençoe a todos vocês, tá, em nome de Jesus, e eu quero deixar também, um abraço aí, para o Hélio Novaes Santana, ele de Piau, um abraço especial para ele, o, o Marcelo Ribeiro, se queira, né, um abraço especial para ele também, a esposa e a filha, o, o, o Roberto Farias, né, de Ubatã, o Cleito na BR, Rocha, o Cleito, ô Cleito, um abraço, o Cleito tá morando lá em Santana, gente, depois de Santa Maria da Vitória, um abraço especial para o Cleito também, ele tem um canal, viu gente, Cleito na BR, um abraço especial para ele, que Deus abençoe também, abençoe toda a sua família, eu vou terminar esse vídeo aqui, viu gente, aqui é a Serra do 100, né, chamado de Serra do 100, é, 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 especial para vocês aí, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, esse vídeo ficou longo, viu gente, muito longo, mas porém, eu estava pregando a palavra, e eu tenho sede da palavra, mas também eu tenho que mandar um alô aqui para a galera, né, que a galera pede, aniversário, né, se não fala mais de mim, olha, um abraço a todos, tá, agora eu vou agrupar a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, o meu carinho, sinta aí abraçado, por mim, todos vocês, que estão me ouvindo e assistindo nesse momento, Senhor Deus, entrego nas tuas mãos, Pai, que a tua presença vai de encontro agora, ao coração desses que estão assistindo esse vídeo, que a tua presença vai de encontro à alma daqueles que estão me ouvindo, que a minha voz seja a tua voz, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que entrem no ouvido e desçam até o coração, e seja escrita na tábua do seu coração, como Jesus disse, que a palavra dele tinha que ser escrita na tábua do nosso coração, e assim, Pai, eu entrego nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar, proteger e livrar de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor, liberta, cura, transforma e salva, independente de religião, Senhor, mas o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, um poder que é no nome de Jesus, Amém. Amém.